Aplausos Gostaria só de registrar a presença da nossa presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Não, Finanças e Tributação, deputada Soraya Santos Por favor, Soraya, deputada Duas presidentes de comissões aqui presentes da casa, mulheres Obrigado deputado Antônio Brito, obrigado senadora Anamélia Ouvirámos agora a senhora vice-presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância Deputada Carmen Zanotto Bom dia, eu inicio a minha saudação cumprimentando em nome do deputado Osmar Terra O nosso presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância Todos os deputados e deputadas e senadores que compõem esta frente parlamentar O nosso presidente da Comissão de Seguridade Social e Família E já agradeço todo o apoio da Comissão de Seguridade Social e Família Para a realização do nosso terceiro seminário internacional Deputado Antônio Brito, a Comissão de Seguridade Social foi fundamental para que a gente pudesse Na manhã de hoje estarmos aqui Eu quero saudar a nossa senadora Anamélia, agradecer a ela o carinho e a dedicação E eu tenho certeza que nós da Frente Parlamentar junto com o conjunto de senadoras e senadores Vamos procurar dar todo o apoio para que a gente possa, senadora, lá na sua casa, no Senado Federal Tramitar com a mesma brevidade que este projeto tramitou aqui na Câmara Federal Acredito que a gente consiga, num curto prazo de tempo, termos implementado A partir da aprovação deste PLC agora do Senado, 014, as políticas públicas para a primeira infância Quero cumprimentar o senhor Henrique Herrera Em nome dele, todos os nossos pesquisadores, especialistas Todos os nossos convidados e convidadas para este terceiro seminário Da mesma forma, cumprimentar o João Gabardo Que aqui representa todos os secretários de Estado da Saúde Porque é no Estado e no conjunto de municípios que as políticas públicas acontecem Então, Gabardo, o nosso muito obrigado mais uma vez por vocês estarem nos apoiando neste seminário Dizer que lamentamos a ausência do nosso líder maior desta caminhada O nosso deputado Osmar Terra Porque ele é a alma, é o coração, é o dia a dia da nossa Frente Parlamentar Ele que, desde o início dos trabalhos de 2011, não mediu esforços Para todas as atividades que aqui aconteceram Para que a gente pudesse ter este projeto aprovado pela Câmara Eu tenho certeza que, talvez amanhã, quem sabe ele já possa ter alta E esteja aqui conosco Mas o trabalho e o compromisso de cada um de nós Que participamos da Frente É redobrado E a gente precisa aqui fazer muito mais do que o papel dele Porque ele é insubstituível neste tema Mas acolhermos a todos E desejando que todos sejam bem-vindos E que a gente possa, nas políticas públicas A partir do aprimoramento da legislação Acolher aqueles que são o objeto específico Que são a razão Que são o sujeito de direito Do que nós vamos debater nesses três dias Que são as nossas crianças e adolescentes Em especial, as nossas crianças de zero a seis anos de idade Então, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro Seminário Internacional Um grande abraço a cada um e cada uma Em nome do nosso presidente da Comissão Da Frente Parlamentar Autor do projeto de lei Que foi subscrito por vários outros colegas deputados O deputado Osmar Terra Não que sejam menos importantes Um segundo encaminhamento O Espírito do Céu No meu estado de São Paulo